Pronto, oi, sou a Liliane de novo, Machado, voltei, como eu falei no vídeo do botãozinho, voltei pra ensinar como eu faço a transparência. Aqui no caso, eu risquei duas sainhas, a de cima, que vem aqui por cima, né, vem aqui por cima, faz a voltinha, por cima da outra saia. Aqui é a parte de baixo, então a gente pinta toda a parte de baixo, faz a sombra, vou fazer a sombra aqui, rapidinho pra vocês verem, já secou um pouco, mas eu vou usar um pouquinho de diluente no pincel, com um pouquinho de sépia, a base foi feita com palha, tá, e ao mesmo tempo que eu vou passando a base, eu já vou esfumaçando pra depois estampar, depois retocar. Então, dá pra ver, eu acho que dá pra vocês verem aí, que aqui tem a voltinha do babadinho, né. Então, eu peguei, como já tá seco, pra não manchar, eu peguei um pouquinho de diluente no pincel, um pouquinho de sépia, e vou aqui, ó, esfumaçar em mais coladinho no risco, e vou esfumaçar, dando a voltinha da dobra. Vou pegar um pouquinho mais de diluente, depois, vou esfumaçar, aqui assim, no isoporzinho ou no pratinho, onde vocês quiserem, ó, pra ficar clarinho, pra não manchar logo na primeira, pra ir de leve, e vou vir agora, dando a sombra por trás da dobra. Ó. Vou pegar mais um pouquinho, agora, do sépia puro, e vou sombrear mais próximo, aqui na profundidade. O sépia puro agora, tá? Aqui pode ser qualquer cor que vocês queiram usar, gente, não precisa ser o palha, não. Pode usar branco, né, aí faz a mesma coisa, sombreia com um pouquinho de sépia com cinza lunar, que fica bonito também. Pode ser outra cor mais clara, pra poder o carimbo aparecer, pode ser rosa, o que vocês quiserem. Eu tô dando a sugestão do palha, do palha, que eu gosto do palha. Vocês verem que aqui, ó, apagou. A mesma coisa que eu fiz aqui, aconteceu aqui, só que já puxou e apagou. Então, eu venho agora, ó, com um pinguim de nada também de sépia, vou retocar essa sombra aqui. Tudo que a gente faz nesse tipo de pintura, a gente retoca. Quem gosta mais clarinha, não precisa, não. Eu tô separando uma dobrinha da outra, aqui eu já estampei, já pintei, tá seco, então eu tô retocando, ó. Em cima da estampa, por quê? Pra dar a impressão de que a estampa faz parte do fundo mesmo, como se fosse pano. Estampei ali, né, ó, retoquei a sombra lá, vou retocar a sombra daqui também. Né? Aqui um pouquinho. Aqui eu gosto também, quando tá assim, no meio, que tá muito grande, eu gosto de botar uma sombrinha aqui, na viradinha da dobra do tecido. Vou fazer, agora, o carimbo pra parte de cá, pra vocês verem como é que a gente faz, até pra pegar um pedaço do carimbo quando falta, né, imitando falha, assim, cortada no tecido. Depois eu vim pra cá pra fazer a transparência. Então, o carimbo, a gente, aqui eu faço assim com as meninas. Pega um pincel úmido, nesse caso eu usei a tinta preta pra fazer o contorno do carimbo. Então, eu peguei tinta preta, botei aqui, ó. O pincel tem que tá só úmido, não pode tá muito molhado, tá? Pega a tinta, espalha essa tinta aqui, é mais fácil, não dá problema se passar a tinta direto lá no carimbo. Um carimbo é bom com rolinho, como a gente não tá usando rolinho, vou usar assim. Espalhei aqui, vou pegar o carimbo, vou encostar aqui sem mexer, ó. Chupei a tinta, vou vir aqui em cima da onde eu tô carimbando, e vou encostar, apertar e puxar, tá? Eu fiz isso tudo na sainha. Quando chega na parte que você quer botar um pedaço só do carimbo, você usa um pedaço de papel. Com o auxílio do papel, você vai botar aqui, ó, aonde termina a saia. Vai passar mais tinta no isopor, igual da primeira vez. Vai pegar a tinta. Vou vir aqui aonde eu quero, a parte que eu quero que apareça, que eu vou cortar e vou colocar aqui, ó. Usei o papel, vai carimbar no papel e vou colocar no tecido. Mas não, né, aqui, ó, é pra não marcar lá do lado de lá. Pronto, usei a metade só do carimbo. Isso a gente faz em todos os lugares que você quiser um pedaço só do carimbo, pra não botar ele inteiro. Às vezes o risco terminou, mas você quer carimbar ali também, né, fazer uma estampa. Aqui na dobra, ó, a dobra. Vou botar em cima da dobra aqui. Boto aqui onde termina a dobra. E vou carimbar. Pronto, pegou um pedacinho, né. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo da saia. Eu quero carimbar ali também porque tá ficando muito espaço, né, em branco. Então eu vou, espalho a tinta de novo no isopor, pego o carimbo, boto lá, venho aqui, ó, Onde a saia tá terminando. Veram a parte que eu quero que apareça bem. Nesse lado aqui eu vou pegar só a flor. Vou botar aqui. E aí fica só um pedaço da flor. Isso a gente pode fazer em qualquer desenho, tá, gente? Uma dica boa, né? Aí, agora, o que a gente faz? A gente estampa. Aqui no isopor já tem um pouquinho de tinta. E aqui nessa pintura, tanto a gente pode usar um filete gordinho ou um chanfradinho assim, ó, molinho, também dá, pelo de Marta, dá certo, tá? Eu vou umedecer ele pra vocês verem que dá certo. Aqui já diluí vermelho tomate com diluente e um pouquinho d'água. Essa técnica a Rose Ferreira ensinou no dia que ela foi na TV no século XXI ela ensinou, tá? Então, quem tiver querendo ver a técnica pode ir lá também, gente. Rose Ferreira pinta é muito, né? Então aqui, ó, pro lado de dentro a gente passa o vermelho tomate. Foi as cores que eu usei. Vermelho tomate. Dá certo também com esse e dá certo com esse outro aqui que a Rose Ferreira ensinou a usar. Ele parece uma broxinha. Pode ser um filete gordinho também, ó. Encosta aqui. Tá bem diluidinho. E só vai pintando. Vai ficar aguadinho. Fica bom. Mesma coisa aqui na outra, ó. Você pode usar a cor que você quiser. Só diluir a água e um pouquinho de diluente. O diluente é pra não deixar escorrer. E eu não sei usar as coisas que eu faço sem usar o diluente. O diluente tem que estar... Tem que ter diluente. Tá bom? Agora aqui, na parte de lá, eu usei berinjela com diluente também e água. Bem aguadinho. Tiro o excesso e venho pintando, ó. Eu adoro fazer isso. Bom. Esse carimbo da Senhora da Arte e tem vários muito bonitos. Comprar. Quem quiser comprar é só entrar em contato com ela. Aqui, todas as estampinhas. Eu não vou fazer tudo, não, porque vai demorar muito o vídeo, tá? Vou fazer só um pedacinho pra vocês verem. Aí no meu, eu botei sem diluir, eu coloquei canário. Amarelo canário aqui. É dar umas batidinhas pra fazer o miolinho. Tá? Aqui, bom. Aí no verde, onde são as folhas, eu usei verde oliva. Diluído também do mesmo jeito, com água e diluente, ó. lembrando que essa técnica quem ensinou foi a Rose Ferreira, tá? Bom, verde oliva, aguadinho com diluente e água. E aí, como eu já retoquei o sépia e já retoquei a sombra com o sépia, eu vou agora fazer a luz. Então, a parte de baixo, ela tem que ser feita primeiro, pra depois que tiver seca, fazer a parte de cima, que é a transparência. Então, nesse caso, a gente usa um pincel seco. Eu gosto desse 151 da Tigre. É esse caso aqui, eu tô usando o 10, o número 10. E agora a gente vai fazer a luz. Primeiro a gente trabalha na parte de baixo. Então, pega a tinta, ó. Tira o excesso aqui, espalma bem no pincel, tá? E vem devagar. Movimentos de vai e vem. Eu costumo dizer pra minhas alunas que a gente tem que acompanhar o sentido da pintura que tá arriscada. Então, essa viradinha da roupinha, ela tá fazendo assim, tá? Então, a gente também faz a mesma coisa, nem que seja aqui no comecinho. E depois, continua fazendo a luz reta. Em todos eles, ó. Luz reta aqui, vai e vem. A estampa tem que tá bem seca, viu, gente? Não faz molhado não porque vai borrar. Ó. Vem pra cá. Mesma coisa do lado de cá. Joga a luz pra cá. Isso aqui eu vou retocar umas três vezes porque ela vai puxar bastante, vai apagar um cago. aí a gente vai retocando. Essa sainha, aquela sainha da coelhinha que o pessoal tá comprando o projeto, aí eu tô mostrando como é que eu fiz, tá? Pra vocês não terem dúvida na hora de fazer essa aqui, depois disso aqui vocês podem usar em qualquer outra cor. agora eu vou fazer a sombra da transparência. A transparência tem que ter um pouquinho de sombra porque aqui tá no branco. Se eu botar branco em cima de branco não vai aparecer. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um aguadinho de uva porque pra combinar um pouquinho com esse brinjela que tá ali eu botei um aguadinho de uva. Eu peguei um aguadinho de uva com o diluente. Fiz bem clarinho. Olha, bem clarinho mesmo. Bem clarinho. Tá? Passo o diluente no local da pintura pra ficar mais aguadinho ainda. Ó. E vem passando por cima. Essa transparência ela é coloridinha. Ela não é branca branca, tá? Então vem passando por cima da pintura e vem dando esse arzinho de rosa. Bastante diluente pra ficar bem clarinho. A gente não quer apagar a parte de baixo. A gente só quer que dê um arzinho de rosa. vai ficar bem levinho. Eu fiz isso aqui na saia toda. Enquanto tava úmido eu peguei um pouquinho de sépia e fui atrás da dobrinha aqui. fiz uma sombrinha aqui por trás esticando aqui um pouquinho. E aí em todas as dobrinhas a gente dá um arzinho de sépia também na transparência, tá? Embaixo foi mais forte aqui é mais clarinho. tira bem o excesso dá um arzinho de transparência de sombra. Aqui também pode um pouquinho. Tá? Aqui já tem tá caindo em cima da outra dobra mais ou menos, né? Isso a gente faz dos dois lados, tá? Essa sombra aqui pode... Se o pano for um pano escuro de repente nem vai precisar do sépia. mas eu gosto de colocar porque o branco puxou um pouco pro lado do sépia, né? Pra fazer a sombra. Então agora eu vou pegar o branco puro e vou já dar a iluminar dando a transparência. Tem que ser úmido nessa fase aqui. Do mesmo jeito. vou achar aqui a partezinha do véu que tá em cima, ó. Muito calminha nessa hora porque depois só vai aparecer mesmo essa transparência quando você botar o contorno. Aí você vai definir as duas saias. Aqui é a mesma coisa, ó. Do lado de lá. Puxa a luz. Depois que a gente faz isso aqui a gente já pode dar um contorno. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí depois que seca a gente retoca de novo. Aí o contorno eu usei acho que foi rústico. Foi rústico, é. Se não foi vocês me perdoem mas eu acho que foi sim que eu não tô lembrando agora porque eu coloquei. Então a gente dilui bem a tinta. um pincel eu vou eu uso aí um pincel gordinho também filete gordinho pra ficar já bem larguinha esse viés, né. E vou fazer a voltinha. Se vocês tiverem dificuldade, gente risca de novo no transparente e passa pra cá pra achar o risco, viu. Ó. Primeiro eu acho as voltinhas depois eu volto e retorno. Que eu não vou continuar não porque aqui era só pra vocês verem. E aqui embaixo aí vai aparecendo a saia, né. O legal é isso, né. Essa transformação. é isso que eu fiz. Aí eu peguei depois de seco retoquei mais um pouco engrossei mais um pouquinho no viés. Dilui mais um pouquinho de tinta porque a tinta tá ficando grossa de novo. aí eu faço a mesma coisa na parte de baixo engrosso mais um pouquinho e aí eu vou dar uma luz de branco vou pegar o branco agora pra acabar vou vir com o branco assim deixando o branco sabe não é pra contornar tudo não só deixando o branco certo isso vai secar depois que estiver bem seco a gente volta e refaz a luz nas duas sainhas de novo aqui no caso você pode ir direto com o pincel depois que secar retocar toda a saia de baixo e fazer de cima depois dar um retoquezinho de novo onde foi feito o viés tá que não vai atrapalhar não se você na primeira pincelada que você deu no caso que eu fiz agora não tiver necessidade de retocar não precisa só que quando eu faço transparência eu gosto de botar um pouquinho de glitter cristal glitterzinho clarinho sabe que tem um brilhinho branco aí aí terminou eu gosto de fazer assim então lembrando a base é palha na mesma hora que vai passando a base você vai sombreando com sépia nela toda espera secar faz as estampas deixa secar faz a luz retoca a sombra deixa secar e faz a parte de cima com diluente sempre com diluente ou quem usa clareador também pode usar clareador viu gente clareador tem gente que está acostumada com clareador então usa do mesmo jeito mas bem aguadinho tá a tinta que for colocar aqui em cima que for dar esse arzinho de rosa ou um arzinho de amarelo qual que você quiser colocar bota bastante bem assim diluidinho pra poder não pintar porque a gente não pode pintar a parte de baixo tem que aparecer então a parte de cima tem que ficar mais transparente possível tá bom espero que eu tenha ajudado vocês gente quem comprou coelhinha tomara que consiga fazer depois me mostra que eu quero ver tá bom beijinho pra vocês tchau 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 tchau